Só votar e a gente vai embora. Declaro, boa tarde a todos, declaro em nome de Deus aberta a sessão, passo a palavra para o segundo secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhoras e senhores, boa tarde, ata da centésima, quadragésima, sétima sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. Primeiro período legislativo da décima quarta legislatura, aos 26 dias do mês de novembro de 2018, às 15 horas e 20 minutos, reuniram na sala das sessões senador Luiz de Barro e senhores, presidente Raimundo Mendes, primeira secretária Maria Erivalda, segundo secretário Edmilson Gomes e os demais vereadores. Com a palavra, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Em seguida, passou a palavra para o segundo secretário, que fez a leitura da ata anterior. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou a palavra para a primeira secretária, que fez a apresentação do material da ordem do dia. Projeto de lei número 107, de autoria da vereadora Valísca Rayuri, 112, também de autoria da vereadora Valísca Rayuri, 137, de autoria da vereadora Valísca Rayuri, 138, de autoria da vereadora Márcia, 146, também de autoria da vereadora Márcia. Projeto de decreto legislativo, 46, de autoria do vereador Pablo Rodrigo, 47, também do vereador Pablo Rodrigo, 48, 49, 48, do vereador Raimundo Mendes, 49, do vereador Raimundo Eudócio, 50, do vereador Edmilson Gomes, 51, do vereador Adelson Martins, 52, do vereador Edson Valban, 53, do vereador Jair Stavars, 54, de Márcia Soares, 55, também da vereadora Márcia Soares, 60, do vereador Tiago, 61, do vereador Francimário. Requerimentos número, 1946, de Pablo Rodrigo, 1947, de Edmilson Gomes, 1951, de Adelson Martins, moção de pesar, número 824, do vereador Raimundo Mendes, pelo falecimento do justiça do senhor Belchior Alves de Andrade. Passando para o pequeno expediente, com a palavra do vereador Edson Valbanto Tinoco, foi aparteado por Tiago Soares e Xanchi Dantas. Márcia Soares, no pequeno expediente, foi aparteado pelo vereador Xanchi Dantas. Ainda no pequeno expediente, a vereadora Valência Carraiuri, aparteada pelo vereador Nino. No grande expediente, o vereador Adelson Martins. Não havendo mais nenhum orador inscrito, o presidente deu continuidade, passando aos trabalhos para discussão e aprovação do material do expediente. se colocou em votação e discussão o projeto de lei número 107, que foi aprovado em terceira e última votação. O projeto de lei 112, aprovado em única votação, por unanimidade de votos. O projeto 112 foi aprovado em primeira votação. O parecer ao projeto 137 foi aprovado em única votação. E o projeto de lei 137 foi aprovado em primeira votação. colocou em discussão e votação o projeto de lei número 144, qual foi aprovado em terceira e última votação. Os projetos de decreto legislativo foram encaminhados para a procuradoria e para a comissão. Os requerimentos com a defesa dos seus autores e os que se associaram foram aprovados em única votação por unanimidade de voto. moção de congratulação encaminhado para os familiares. Moção de pesar encaminhado para os familiares. Os ofícios encaminhados para a secretaria. Assuntos pessoais Adelcio Martins, Eduardo Siqueiro, Xancho de Dantes, Edmilson Gomes, Márcia Soares e Raimundo Mendes. Não havendo mais nenhum, mais nada a tratar, o presidente encerrou a sessão às 17 horas e 15 minutos, 15 minutos, marcando a próxima, para quinta-feira, 29 de novembro, do ano em 15, horário regimental. Lavreia presenteado que após lida e aprovada com essa emenda será assinado por todos que acompanham a mesa diretora, sala das sessões, senador Luiz de Barros. Tenho lido, senhor presidente. Coloque em discussão a ata da sessão anterior. Coloque em votação. Quem for a favor, como está, como está do mesmo jeito, está aprovado por todos. Senhores vereadores presentes. Passa a palavra para a primeira secretária para fazer a leitura do material da ordem do dia. Boa tarde a todos. Ataestado médico da variadora Valesca Rayuri da Costa Protase do dia 29 de novembro de 2018. Indicação número 15 de 2017. Proíbe as atividades pedagógicas que visem a reprodução de conceitos de ideologia de gênero na grade de ensino infantil fundamental na rede municipal e da privada. A cidade de São Moçado, amará do variador Edmilson Gomes. Qual é o projeto? Que projeto é? De gênero. Pronto. Diga isso para os evangélicos, viu? Você é contra. A vereadora. Projeto de decreto legislativo número 63 de 2018 que concede o título de cidadão honorífica São Gonçalense à senhora Maria de Leide da Silva do vereador Raimundo Eldócio. Projeto de decreto legislativo número 64 concede o título de cidadão honorífico São Gonçalense ao ministrismo senhor Franci Cláudio da Costa Soares do vereador Chancho. Projeto de decreto legislativo número 65 de 2018 que concede o título de cidadão honorífica São Gonçalense à ministrismo senhora Miriam Ferreira Santiago do vereador Adelson Martins. Projeto de lei número 112 de 4 de maio de 2018 dispõe sobre a criação do dia do pastor evangélico no município de São Gonçalo do Amarante a ser comemorado no segundo domingo de junho da vereadora Valesca Rayuri. Já vão votando? Segunda votação. Projeto de lei número 137 de 14 de setembro de 2018 que inclui o dia da campanha municipal de prevenção prevenção a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis denominada dezembro vermelho no calendário oficial do município de São Gonçalo. Só um minutinho vereadora Valda. Os novos colegas vereadores concordarem. Valda vai lendo e a gente já vai aprovando? Não, não, não. Então vai, continue Valda. Não, eu quero que ela leia duas vezes. Obrigado Valvão. E eu sou obediente e vou ler, viu? Estou brincando. Estou brincando. Só para mexer com você. Projeto de lei número 146 de 1º de novembro de 2018 dispõe sobre a denominação da rua projetada 29 em Santo Antônio do Potengi. Projeto de decreto legislativo número 32 que concede o título de cidadão Norico São Gonçalense ao ilustríssimo senhor João Maria Regis. Vereadora Maria Rivalda. Não, porque eu já me churei. Eu já me churei os que foram apresentados e os que foram votados. Querem votar? Não, mas teve os primeiros aqui. Ele já foi tirando. E os decretos podem votar? Aí tem que começar tudo de novo? Então, valendo, vamos dar. É... Opa. Opa, senhores vereadores. Valban, por favor. Atendendo o seu pedido, Valda vai ler agora e a gente já vai votar, certo? Ok? E assim ela vai seguir o restante. Só esses três que você pediu. Projeto de lei número 112 de 4 de maio de 2018. Como eu já havia lido, é o que dispõe sobre a criação do dia do pastor evangélico da vereadora Valesca Rayuri. Segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei 112 para se... Coloco em discussão Coloco em votação para a segunda votação. Quem for a favor, fique como está. Quem for contra, se levanta. Aprovado por todos os presentes. O que inclui o dia da campanha municipal de prevenção ao HIV e AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. A vereadora Valesca Rayuri. Segunda votação. Coloco em discussão O que eu fiz? Vou tirar o símbolo de pediu.